Fala galera aqui, eu sou o Alex Alerblocks e no vídeo hoje estamos aqui no Pet Simulator X com um novo update Um novo mecha update aqui, mano, com um dobro de... ó, ó, dobro, ó, dobro, 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 isso mesmo Dobro de queijo, dobro de doces, né? E ali a gente pegou Spoke e Upwaves, beleza? Mystery Rush, acho que é uma loja aqui, mano, certeza que é uma loja essa aqui E veio o Ranger Punk Cat, mano, veio um pet gigantesco Eu quero saber como é que vai ser esse pet gigantesco, hein, mano? Bacana isso aqui, já quero ver Ó, e veio um presente gigante também E também veio uma recompensa aqui, mano, ó E veio um cursor de Egg Buffs, isso aqui eu não sei qual é E saiu mais performance aqui de Boast, interface upgrade E deve ter saído mais coisas novas aqui também Vamos ver se saiu mais alguma área nova? Não, não saiu área nova, mas eu vou olhar logo aqui, ó Logo isso aqui, já quero olhar isso Já quero olhar isso, mano Olha isso aqui, mano, vamos ver Game Pass não, né? Ah, isso aqui já tinha, já, né, mano? Eu já peguei Mano, todas as Game Pass, tudo que for aqui de Robux eu tenho, né, mano? Mano, bem bacana isso também que eu já tenho Olha, é muito caro, né, mano? 5 mil Robux, mano Um pet de 12 milhões Eu tenho aqui vários pets de 12, ó O que eu ganhei da minha amiga Fernanda Games Mas vamos lá Saiu um pet gigantesco Eu acho que é em código Eu vou dar uma olhada, galera Pra ver se realmente vai ser em código Vou olhar os códigos que saiu novo E também vou olhar aqui É no Halloween Event Vamos olhar esse evento de Halloween Pra ver se tem alguma coisa nova aqui Pode ter saído aqui nessa área, né, mano? E a gente não... Ó, esse pouco que o upgrade Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui Ah, mano Caraca, é com doce que faz esse upgrade, mano? Achei de pegar pet mítico Olha isso, mano Bacana Bacana, mano Esse aqui é muito da hora Gostei 2 milhões só dá pra me pegar mais diamantes aqui Esse aqui eu não pego, ó Esse aqui eu não tenho, mano Esse aqui eu não tenho essas moedas inteiras É assim Mano Eu aumentaria aqui Sabe o que, mano? Sério Eu aumentaria Tudo que fosse me dar mais Além de dar o pet chance Tem uns pets aqui bem caros Acho que eu vou aumentar isso aqui, mano Ó Mode Storage Isso aqui eu acho que é mais pets, né, mano? Mais espaço de pets É, os mais baratos são esses, mano Então não tem muita lógica Eu só vou aumentar isso aqui mesmo Mano Bacana Gostei Gostei mesmo, galera Gostei muito E dá pra gente fazer vários upgrades Esse aqui foi o que dá pra gente fazer de novo O que chegou novo aqui, galera E aqui também falou, ó Eu preguei dos eventos Mano, tá querendo aproveitar muito o evento, velho Olha lá Olha lá, mano Que da hora Quanto custa? Nossa, mano Olha lá o pet gigantesco aqui, mano Esse é o pet gigantesco Esse é o pet gigantesco Pra quem tem muitas moedas de doce Nossa, mano Vai ser muito bom isso, velho Pra quem tem muita moeda de doce Vai ser muito bom Eu vou dar uma olhada nos códigos aqui, mano Por enquanto, acho que só foi isso que veio de novo, né? Vocês viram lá no upgrade O que apareceu Acho que foi isso, mano Basicamente isso Deve ter saído algum código novo Então eu vou dar uma olhada E eu já volto Voltei aqui, galera Mano, pelo que eu percebi Nossa, tem muita gente mandando um trade aqui pra mim Não saiu código novo Não saiu código novo Vou tirar aqui, ó Não saiu código novo O último código que saiu novo foi esse aqui, mano O último Nossa, apertei aqui sem querer, velho Galera Basicamente A gente vai ter que pegar vários e vários doces Sério, mano Muito doces aqui Que a gente vai ter que pegar O único código mais recente, galera É esse aqui, ó Beleza? Quem não usou já utiliza logo, ó Ah, já foi expirado? Ah, mano Então nem tem código recente ainda Pode chegar, mano? Pode sim Pode chegar com certeza Códigos novos Mas, por enquanto Não tem código recente ainda Beleza? Então vamos dar continuidade aqui, mano Aqui, ó Eu quero só abóbora, mano Eu quero só aquelas abóboras gigantes Sabe, mano? Que eu consigo farmar bastante Isso é muito bom Porque, mano Eu tô precisando daqueles abóboras gigantescas, mano É sério Tô precisando muito Muito mesmo E vamos comigo, mano Vamos ver se a gente encontra Aquelas abóboras lá, mano Vocês sabem como é que funciona, né, galera? A gente ganha muito mais doce Pegando aquele Só a abóbora mesmo Então vamos dar uma olhada Se vai estar por aqui Mano, tá ali atrás? Mano, vamos dar uma olhada aqui na frente logo Mano, eu não sei pra onde possa estar Sério A abóbora, ela pode aparecer em qualquer mapa, né? Qualquer lugar do mapa Então, mano É tipo uma abóbora cheia É de ser de doce, né, galera? Que vocês sabem como é que ela funciona Então Aqui eu acho que ela não está Com certeza não vai estar Tá vendo, galera? Não está Chegou aqui Já coletei logo E vamos tentar ver aqui logo no começo Aqui vai shopping Também não está aqui no começo Vamos dar uma olhada aqui no segundo mundo Vamos ver O segundo mundo é esse aqui, mano Aqui no segundo mundo, mano Ela pode estar Ou não Também não sei Ó Vamos esperar carregar aqui o mundo completo Porque esse mundo, mano É três mundos que a gente tem aqui no Pet Simulator X Vocês sabem muito bem disso E, mano Pelo que eu vejo É... Quanto mais abóbora a gente pegar, melhor, mano Sério Por isso que eu tento encontrar, galera Vou tentar encontrar de todos os jeitos Aqui eu acho que não vai estar Logo no começo eu acho que não fica, né, mano? Então vamos aqui pro primeiro mundo aqui, ó Vamos lá Primeiro mundo Muito bem, né? Vamos pro segundo, vai Segundo mundo Vamos ver Esse aqui a gente já estava, né? Segundo mundo Esse aqui é o primeiro Segundo Vamos lá Esse é o primeiro Seguindo Vamos ver aqui Não tá aqui também Mano, eu preciso desse baú gigantesco, mano Sério Samurai, vamos ver Mano, Samurai também não tá, galera Então, mano A única forma de a gente farmar muito doce É deixar lá naquele baúzão gigantesco lá, né, mano? Senão não adianta Vamos ver esse aqui vão ter também Esse aqui a gente já tá O Hell's Lizzle Também não tá Esse aqui também não vai tá, certeza Também não tá Esse aqui também não Vamos começar agora no Tetshop Vamos dar uma olhada aqui, mano Galera, eu fico impressionado, mano Fico impressionado demais Como, é... Esse jogo tá vindo com cada atualização incrível, mano Agora veio um patch gigantesco Veio um patch gigantesco mesmo E, mano, isso é muito interessante Códigos não tem, mano Posso até colocar na tab Pra ficar mais chamativo, né, mano? Mas códigos não apareceu Mano, não tem baú gigantesco Então vou ter que farmar aqui, galera Não tem jeito Vamos ter que farmar doce E eu recomendo vocês pegarem só o pre-grade, mano É exatamente isso que eu quero que vocês façam Que vocês vão atrás do pre-grade, beleza, mano? Vai upar o seu personagem Enquanto você tá aqui farmando, beleza? Vai deixando tudo 100% Que tudo pode dar certo, mano E assim, galera É muita coisa que veio nova, mano Eu precisava tá farmando Tá aqui focado Mas tenho certeza que vai dar certo, mano Tenho certeza que as coisas que eu tô fazendo Vai dar certo, beleza? Então vamos dar continuidade aqui, mano Vamos lá Vamos nessa Vamos aqui, vamos Olha isso, mano Isso aqui tá um pouco estranho Tá estranho Mas tá pegando muito pouco doce Muito pouco doce mesmo Eu vou dar uma olhada aqui Pra gente finalizar logo o vídeo, mano Vamos aqui no Halloween Evento Eu só quero olhar uma coisa É sério Eu só quero olhar uma coisa bem simples Vamos lá, ó Agora, mano Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada agora Vamos nessa Galera, se você não é inscrito no canal Me ajuda a chegar à marca de 50 mil inscritos Eu quero saber agora, mano Se inscrevendo, deixando seu like Comentário Que eu irei interagir com vocês Beleza? Mano O Google Playz aqui Salve, Google Playz Tamo junto, mano Salve, Google Salve, Google Tamo junto, mano É nóis Vamos que vamos Galera, se inscreva no canal do meu amigo Google Galera, aqui, ó Aqui, mano A gente tem que farmar muito Eu queria coisas que me desse pra farmar mais doces, mano Mas não tem aqui Ah, tem? Caraca Mais comedi aqui, ó Tem, mano Que da hora, velho Tem sim, ó Salve, maninho Tamo junto, Googlezão É nóis Tamo junto Então, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Por aqui mesmo Aqui, a presença do meu amigo Google Muito top Mano 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 Veio o pet gigante Gigante E eu E eu não posso pegar Mano Caraca Seria top Se a gente pegasse, né, mano Tem muita pouca moeda Mas é isso, galera Muito obrigado por assistir até aqui Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Ativa o sininho Pra não perder o vídeo postado E não se esquecer De deixar o seu comentário abaixo Beleza, galera? Por enquanto Eu não vou pegar Mas Coisa pode mudar aí, hein Coisa pode mudar, galera Mano Fica bem da hora Vocês fiquem ligados no canal Que o pai pode trazer coisas novas aqui, hein Fica ligado Que o pai pode trazer coisas novas Beleza, mano? Então